O dia tem, eu também tô chegando, eu não vou te deixar sozinho Vamos dar um grito bem alto, energias positivas pro casal, aê, se vai! Vamos dar um grito bem alto, energias positivas pro casal, aê, se vai! Vamos dar um grito bem alto, energias positivas pro casal, aê, se vai!